Então levanta a sua mão assim, você vai dar legalidade para o Espírito Santo agir em você. Levanta a sua mão assim comigo, ó. Só quem crê, viu? Se você não crê, está perdendo um tempo, porque Jesus está neste lugar. Aleluia. Levanta a sua mão assim, ó. E diga comigo assim, preciso de uma bênção? Diga, preciso de uma bênção? Não vou desistir. Fala, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Só saio. Diga, só saio daqui. Quando o Senhor bate no peito agora, meu irmão, me tocar. Fala, Jesus, toque em mim agora, Senhor. Eu preciso sentir o toque do Teu Santo Espírito na minha vida. Fala pra ele, vai. Já dava luz do dia. 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 Lá está. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção mudou. E jamais desistir. Não larga ele muito. Não sairia dali. Diga, sem saber só de tanto ele insistir. O que aconteceu, hein? O anjo lhe tocou. E abençoado ele foi. O anjo preso de uma bênção não vou desistir. Diga, sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me toca. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada pra impedir. Ao som de Deus. Ao som de Deus sobre mim. Em nome de Jesus, decrete isso, vai. Ai, preciso de uma bênção não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me toca. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada pra impedir. Ao som de Deus sobre mim. Só quem quer mais um som aí, levanta a sua mão, querido. Eu profetizo. Nova alção sobre a tua vida. Oh, na cantaraba surimianaraba, canteuia. Vai, meu irmão. Nada pra um anjo, ele muito insistiu. Sem sua bênção, na mão de tanto, ele insistiu. O que aconteceu? O anjo me tocou, me tocou. Ele foi, ele foi, ele foi. Ai, preciso de uma bênção não vou desistir. É hoje, querido. É hoje, meu amado. É hoje, meu amado. É hoje, meu amado. Oh, aleluia. Não posso mais ficar sem ti. Sem ti. Nada pra impedir. Nada pra impedir. Ao som de Deus. Ao som de Deus sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. Ao som de Deus sobre mim. Sobre mim. Sobre mim. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Jesus está neste lugar. A unção de Deus está parada sobre este lugar. Aleluia. 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 Deus está aqui. Vira pra quem está do seu lado. Diga, dá glória a Deus. Porque ele está neste lugar. Glória a Jesus. Sobre mim. 噓iar a Deus. Certo?